A CIDADE NO BRASIL Homem? É? Será um homem? Lá, lá, rapaz! Hoje acordei a queimar por dentro Como a vontade de me querer espesar A mão no bolso e o lume acesso E uma mensagem dura para entregar Oh, melhor que ninguém ouve e escuta bem Oh, que te vai acontecer Hoje acordei a queimar por dentro Hoje acordei a queimar por dentro A alma de gai Que ganas amas, porque viver Tu não é as de gai Men agora que ninguém ouve e escuta bem Oh, que te vai acontecer Hoje acordei a queimar por dentro Hoje acordei a queimar por dentro Hoje acordei a queimar por dentro Se rompendo a A CIDADE NO BRASIL Música Portuguesa Como tu na minha equipa Estás nessa... Tenho que ouvir... Tens que ouvir o Miquel Certeza é que não sabes. Eu estive a trabalhar com o Eber Oliveira, que é o vocalista dos HMB Neste meu novo disco português Acabamos há tipo um mês E que vai ser agora no final do ano Não são reconhecidos infelizmente, mas é uma banda do caraças. Adoro os HMB Portanto, eu que estava... Marisa está a olhar para mim de lado Epá, eu adorava trabalhar contigo Porque tu, epá, eu não tenho nada a apontar Tu, epá, tu cantas afinado No tempo, tens o feeling do caraças What you want? Sabe, eles estão-me a tratar mal ali, eu sou Eu sou o puta aqui do grupo What you need? No, no! Tens que entrar na minha equipa You know I've got it Please! É assim, eu gosto muito dos dois Para já que fique aqui Bem frisado. Obrigado E por acaso estou um bocado indeciso Porque... Sabe o que é que podíamos fazer? Escrever uma música para ti com o Eber Pronto, começa Começa, as promessas Eu tenho a certeza que o Eber Ele vai ver este programa E vai adorar aquilo que tu acabaste de fazer Porque foi lindo Eu tenho a certeza absoluta Eu acho que... Vocês têm estilos muito diferentes Não! E eu... Eu gosto dos dois, acho que os dois Que os dois me iam dar muito Mas sinceramente, quem eu acho que Que me vai pôr a cantar assim Músicas mais... Mais do meu estilo É o Miguel Carreira É o Miguel Carreira Já a Marisa Já a Marisa, gosta cada vez menos de perder O que você precisa... Mas esta batalha é tua, por acaso É para a Marisa... Pronto, aquele ganha, ficam logo todos contra mim Eu vou te ser muito sincero Eu penso... Marisa, você não tem... O que você quer? Opa, cala-te!